Bom pessoal, vamos lá, mais um vídeo do nosso quadro A Mentira do Dia. Esse aqui é o perfil do Nicolas Ferreira, vulgo Chupetinha, o deputado federal mais votado do Brasil, com mais de um milhão e meio de votos por Minas Gerais. Só que no perfil dele no Twitter, ele tem 2.1 milhões de seguidores e ele postou isso aqui ontem. O governo Bolsonaro sempre liberou o FGTS para moradores atingidos por desastres naturais em todo o Brasil. Por que o Lula não faz o mesmo para os desabrigados na Baixada Santista? Incompetência ou má-fé? Então, no perfil de 2 milhões de seguidores, ele postou isso aqui ontem, você pode ver que ele nem apagou ainda, continua até hoje. Já teve 21 mil curtidas e mais de 2 mil retweets. Primeiro que ele está errado aqui, em vários pontos. Primeiro que o Bolsonaro é que ele ignora que o Bolsonaro ia andar de jet ski, enquanto o povo dele estava morrendo. Esse é o líder, o capitão do povo, Deus, Pátria e Família. Segundo que não é Baixada Santista, é litoral norte de São Paulo. Então, nem geografia ele sabe. Tudo bem que Minas Gerais não tem mar, né? Mas, para um cara que é deputado federal, que ele fazia uma crítica pública, sim, ele devia, pelo menos, estudar um mínimo de geografia do Brasil. E terceiro que isso aqui que ele está falando não é verdade. Quando ele postou isso aqui ontem, o Lula já tinha liberado, dois dias atrás, o governo federal já tinha liberado o FGTS e priorizado Minha Casa Minha Vida para as vítimas da chuva, além de ter liberado também aquele programa do Bolsa Família, antecipou para as vítimas da chuva. E aqueles 2 milhões que nós mencionamos no outro vídeo, foi só uma medida emergencial. Na verdade, o governo já liberou mais, acho que de 40 milhões, e o ministro falou que vai sendo liberado mais de acordo com o planejamento da cidade, a necessidade. Então, isso aqui é mentira, tá, pessoal? É que nem eu falei para vocês, a pessoa se elege, é deputado, não apresenta um projeto bom para o Brasil, que nem eu já falei de alguns projetos aqui, que até eu faria se eu fosse deputado, e fica o tempo todo mentindo na internet. Aqui, ó, todo mundo sabe que já foi liberado, sim, o FGTS, mas ele faz questão de mentir, porque não é uma oposição política, é aquele tipo de fascismo que eu já expliquei para vocês, que você tem que sujar a imagem do seu inimigo, você tem que mentir para detonar a imagem do seu adversário, até o seu adversário morrer politicamente. Tanto que várias mentiras aí contra o Lula, as pessoas acreditam até hoje e ainda vêm aqui xingar no canal. É por causa disso, ó. Você pega um perfil desse tamanho e faz uma mentira dessa. Agora, outra coisa que eu acho hipócrita também nesse vereador, tá cobrando do Lula, né, e passando um pano aqui para o Bolsonaro, é que ele mesmo, quando foi vereador por Belo Horizonte, ele foi um dos responsáveis por boicotar um empréstimo que o prefeito da cidade fez para tentar minimizar vítimas de enchente. Aqui, ó. Vereador bolsonarista Nicolas Ferreira comemorou o corte de verbas para chuva em Minas Gerais. Derrubamos o empréstimo de um bilhão que a prefeitura solicitou para a Câmara. Comemorou. Ó, em meio às chuvas que assolam Belo Horizonte desde o início desse ano, internautas resgataram um tweet do vereador bolsonarista Nicolas Ferreira comemorando o veto da Câmara Municipal em março de 2021 a um pedido da prefeitura para tomar 907 milhões emprestados. A ideia era utilizar as cifras para bancar obras de contenção de enchente e urbanização de ocupações no entorno da Avenida Vilarinho, a região da Venda Nova. Então, o que que acontece? O Calil, que era o prefeito de BH, ele queria esse empréstimo para fazer obras de contenção de enchente, piscinões, fazer desvios de água, essas coisas. Mas eles derrubaram, ó. Para obter o aval financiamento, a gestão de Alexandre Calil precisava do apoio de, no mínimo, 28 dos 41 deputados, vereadores, perdão, que são os parlamentares. Foram registrados 27 votos favoráveis, 12 manifestações contrárias e uma abstenção. Aí ele postou aqui no Twitter dele, ó. Derrubamos o empréstimo de um bilhão que a prefeitura solicitou para a Câmara. Jamais entregaria esse dinheiro nas mãos de um irresponsável como você. A cidade não é sua, Gargamel. Durma bem. Esse é o nível do vereador, que derrubou um empréstimo que era para fazer obras de contenção contra enchente e, mesmo assim, um milhão e meio de mineiros achou que era uma boa colocar ele como deputado federal. E as obras, pessoal, logo depois da derrubada desse veto, em dezembro de 2022, olha como é que ficou Belo Horizonte, ó. Chuva, alaga, ruas, arrasta carros e para trânsito em BH. Aqui, ó. Muito desse transtorno poderia ter sido evitado com obras de contenção, assim como o que houve aqui no litoral norte de São Paulo e em outros lugares do Brasil. Então, se as prefeituras investissem em obras de contenção, muros de arrimo, sei lá, piscinões e tantas outras coisas, evitariam-se essas tragédias. Mas não. Então, enquanto as pessoas votam em deputados por critérios morais, Deus, pátria, família, essa bobagem, os deputados são os piores aqui, ó. Em vez de fazer o que tem que fazer, o deputado ainda barra um veto de um empréstimo para poder fazer obras de contenção. E é por isso, pessoal, que os bolsonaristas estão todos nervosinhos com essa questão do controle da mídia. Que nem aqui, ó. O Gustavo Gayer postou aqui, ó. Não sei se é Gayer ou Gayer o nome dele, não sei. Ó. Então, eles criam essa narrativa que estão lutando pela liberdade de expressão dos conservadores. Mas isso aqui não é liberdade de expressão, pessoal. Isso aqui é mentira, aqui, ó. Eles postam uma coisa, o fato é outro, aqui, ó. Completamente oposto do que eles postaram. E agora eles estão nervosinhos porque estão chamando isso de liberdade de expressão. Não, isso é liberdade de mentir. Tanto que esse próprio Nicolas aqui no Twitter dele, ele é outro que fica aí brigando com esse negócio aí também de regulação da mídia. Eu tinha acabado de ver aqui no perfil dele. É a mesma coisa. Então, eles não querem liberdade de expressão. Eles querem liberdade para mentir. Essa história de espalhar fake news, mentir o tempo todo para enganar uma parte da população brasileira, isso tem que ser combatido. E não importa se é de esquerda ou de direita. Se a esquerda fizer fake news, também vai englopar no mesmo grupo. Vai ter que ser combatido, porque isso aqui não é política. Isso aqui, na verdade, é meramente mentira. Tá bom? E essa oposição deles aí, isso é baseado na mentira e no ódio mesmo. Por exemplo, o Lula mal assumiu a presidência, já tem uns 10 pedidos de impeachment do Lula. Aqui, ó. Carla Zambelli anuncia que vai propor o impeachment de Lula. Segundo a deputada, a licitação dos móveis do Palácio do Alvorada não foi realizada, o que justifica a medida. O Bolsonaro gastou 75 milhões do castão corporativo. A gente sabe que ele não gastou, né? Porque ele foi desvio de verba. Notas falsas. Ninguém fala nada. Agora o Lula comprou os móveis lá, porque não tinha nem cama no Palácio do Alvorada, já está pedindo impeachment. Só o Eduardo Bolsonaro e esse outro deputado aqui, também já protocolaram o pedido de impeachment do Lula, assim que ele assumiu a presidência. Aqui, ó. Esse aqui é o deputado lá do Rio Grande do Sul, Sanderson. Já apresentou um pedido de impeachment do Lula, porque ele falou que o impeachment da Dilma foi golpe. Então, segundo ele, isso é motivo de impeachment. E o Eduardo Bolsonaro também já apresentou um pedido de impeachment do Lula. Quer dizer, o cara nem assumiu a presidência direito, está há menos de dois meses já ter um bando de bolsonaristas fazendo pedido de impeachment, banalizando uma coisa, sendo que não tem nenhum crime de responsabilidade. Pois é, pessoal. É isso que a gente vai viver nesses quatro anos. Por isso que eu digo para vocês, politizem-se e parem de votar em candidatos assim, é só por pautas morais aqui. Deus, pátria, família. Cadê a pátria quando estava tendo enchente na Bahia? Bolsonaro estava em Santa Catarina dando um foda-se, não queria nem voltar das férias. Esse é o Deus, pátria, família que eles defendem? Aí não dá, né, pessoal? Paz a todos.